Droga! Eu tô na linha de tiro! Droga! E agora? O que que eu faço? O gatilho vai acionar! O gatilho vai acionar! Eu não consigo mexer! Eu não consigo mexer! Droga! Droga! Alguns minutos atrás... Barro 03! Barro! Estou sentindo um cheiro de psicológico fraco e sem ideal. Parece que o pessoal torce por você nos comentários. Mas na hora de assistir o episódio que você é destaque, ninguém vai lá te apoiar. Pagaram pra você, Zero 3! Barro! Barro! Se você sair desta armadilha que você está, você continua no curso. Senão, vai de errá-lo! Calma, pode! Ô, Zero 2! Você instalou os alertas de perímetro do seu lado? Sim! Brasil! Eu instalei o do meu lado também, então vamos ficar ligados. Se ouvirmos alguma coisa, pode ser os cafeiros chegando. Verdade! Hum! Então, os candidatos estão preparados? Interessantes! Muito bom! Os únicos que fizeram alertas de perímetro. Agora irei alombrar eles um pouquinho. Ah! Ouviu isso, Zero 2? Sim! Os alertas de perímetro fizeram barulho. E estou pressentindo o que maligno. Bora, Zero 2! Corre! Vamos pela pista principal, Zero 1! Não, Zero 2! A pista principal deve estar cheia de armadilhas. Vamos por aqui! O bizu é da volta! Corre! Ah! Ah! Xerife! Você vai pedir para sair! Ah! Aqueles não são os 0980? São eles mesmo! Os Daniel Boris está indo na direção deles. Mas quem é esse que está vendo aqui? Não sei! Meu Deus! São vários camarada Boris! E agora, Zero 1? Caca pra... Tenho que me mexer! Droga! Ah! Está tudo em câmera lenta! Caraca! Olha isso! Ha! Tem que sair da linha de tiro! Espera aí! Será que eu estou ativando o instinto superior? Ha! Nenhuma surpresa! Eu sou piqueteiro, irmão do condô! Maldito canjo de guerra! Uh! Uh! Eu sou amigo da morte! Deixa eu sair daqui! Hã? Eu salvei o 80? Por que eu fiz isso? Meu corpo se mexeu sozinho! Como é no oitento? Vamos fugir! Parabéns! Escaparam de uma das armadilhas! Imagine se tivesse outra! O quê? Outra? Hã? Trata! Quem está junto, chega junto! Calma, pode! Muito tempo depois... Três horas da manhã... Senhores, vocês acabaram de concluir a pista de orientação que estava um mel! Um mel! Aos sobreviventes, fizeram mais que a sua obrigação em se manterem vivos! Aos desistentes, seus fracos sem ideal! Os fracos que se arrebentem! Como o próximo episódio será o último da temporada dessa Semana Zero do Curso de Comandos! Que foi... Sim, esses episódios foram apenas a Semana Zero, senhores! Achou o quê? O curso de verdade nem começou ainda! Como pode? Imagine ter o conhecimento que abrirá as portas do seu futuro! O curso Papiro Feroz é a chave para a sua aprovação! Com uma metodologia inovadora, você adquire o conhecimento necessário de forma prática e eficiente! Agora você será reconhecido como um sargento do Exército Brasileiro! Não perca tempo! Faça parte desse time de vencedores! Curso Preparatório para a ESA Papiro Feroz! Matricule-se já! A sua aprovação é o nosso objetivo!